O que é a gratidão? Nem sempre é possível revelar o que se depalha no nosso imaginário em momentos marcados da vida, quando o desejo nos incumbe de revelar a gratidão tidal para connosco da parte daqueles que nos mimam da Hélica ou daquela forma. Sendo assim, é demais para agradecer, como ao meu amigo Vítor do Corridor, a palavra de carinho que eu sou para comigo, que eu postar com o livro, assim, aqui na tua apresentação, que eu considero indigno, velho, mas já o que eu disse, para o interno do primeiro semelhante. Agradeço-lhe-lhe às instituições que nos apoiaram, a Ajuda-se a desir, a Casa do Povo e a Associação dos Montanheiros, e a outras pessoas amigas, que fizeram o seu apoio à concretização desse evento. Destaque neste novo conhecimento, o meu sublime Paulo Marcelos, que foi um impulso na mão do livro, que me incentivou a escrever esta História do Povo, esta outra coisa, para que se casem para a proximidade. O que eu fiz com agrado, lembrando-me que, assim como eu me diverti ao ouvir hoje, não podia também divertir outros, quando as dias desconheciam. Queria também sofrer que, apesar de ser boa a minha intenção, nem sempre é possível agradar a todos. Sendo assim, àquele que não se identifica com o trabalho, dirigirei aquela expressão que o escritor Augusto Gomes, meu particular amigo, acompanho ou colaborei, deu o nome a uma das suas obras, para o doutor Amor de Sousa. Não é assim, não é? Para o doutor Amor de Sousa. E agora, na primeira história que está em Acelírus, e falo de Luís Adão, o Jean Gato Mendes, a minha ideia, e digo lá, à minha primeira altura, eu que nasciam logo, o Jean Gomes, 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 a nossa história, e dizem a minha vida, o Jean Gomes, e compraram novo logo, com a 10 voltas, a gente, naquela altura, não havia nem marcado nenhuma, eles, Só havia enxada, era acavosa, a caixa de lenal, não havia nada, não havia folha, não havia nada. E a mamã trabalhava na folha. E então, quando era à noite, o bebê-se o povo estava na cama e estava a beber, e depois a tia vó e 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 vó. E aí, a gente diz que, olha o poder de Deus. Isto aqui, eu tenho hora de ensinar a gente, olha o poder de Deus. Pois agora, o poder do António quer que ele dê a corda toda. não é? Então não sei, você tem imagine de carros que eu vi em Chicago e ele decide o 1.18548 que está lá atrás. Rua muito clarinha e mandou a ligar, era até a LeThea. E este grande entrar aqui, que havia lá por novidro, que é o 177, foi um irmão do meu avô, mas foi a primeira que trouxe este bom e foi o seu pai. Estava na casa da minha menina, estava lá bem acima, estava lá com muitos pediatos, estava lá com o dom de banho, está lá bem lembrado e tudo. Eu matei duas peças do meu museu. E sabe o que é que tem duas peças que estão aqui? Porque isso só tem, se foste casado, a minha menina de publicação. Bem, por estes excelentes tratos, que são agradáveis, informo-me da Polteia, e é que, à entrada da sala, estão à venda os livros. O Sr. António está aqui no centro da mesa para quem quiser deixar por bem que ele seja autografado pelo próprio. E, posterior a isto, convidamos todos os presentes a brindar com o espectador do país aqui da nossa... Boa noite e obrigado. Aplausos 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 Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores Que aqui estás neste serão Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores Que aqui estás neste serão Que aqui estás neste serão Para vós eu vou cantar e a todos vou saudar Do fundo do coração Do fundo do coração Para vós eu vou cantar e a todos quero saudar Do fundo do coração Do fundo do coração Esta é a vez primeira A vez primeira Que neste auditório canto Esta é a vez primeira A vez primeira Que neste auditório canto De Deus começo De Deus começo Padre, Filho e Espírito Santo Em nome de Deus Deus começo De Deus começo Padre, Filho e Espírito Santo Hiver Eu vejo a Deus Ai, vejo a Deus Não sei se perco ou se não Vem-te ver Eu vejo a Deus Ai, vejo a Deus Não sei se eu perco ou se não Trago a Deus Dentro do peito Ai, no meu peito E a Ti no meu coração Muito obrigado Em seguida vamos tocar e cantar o Samacai Samacaiu, Samacaiu, Devo Kosta Samacaiu, Samacaiu, Devo Kosta Ai, deu à costa 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 De virou Todos os, todos os, mas se salvaram Todos os, todos os, mas se salvaram Ai, se salvaram, só o Sama caiu e ficou Ai, se salvaram, só o Sama caiu e ficou Eu já vi, eu já vi o Sama caiu Eu já vi, eu já vi o Sama caiu Eu já vi, eu já vi, eu já vi o Sama caiu e ficou Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi E adentro, e adentro meu amor E adentro, e adentro meu amor O meu amor, com pena de me deixar De me deixar no mar alto a navegar Moro, moro a veira do mar Moro, moro a veira do mar Moro a veira do mar Onde oi, suba, loiçar Noite, dia, o seu vai, vai Moro a veira do mar Onde oi, suba, loiçar Noite, dia, o seu vai, vai E com ele, com ele, eu adormeço E com ele, com ele, eu adormeço Com ele, eu adormeço E de manhã amanheço E por isso, lhe quero, vai Moro a veira do mar Onde oi, suba, loiçar Noite, dia, o seu vai, vai Onde oi, suba, loiçar E com ele, eu adormeço Onde oi, suba E com ele, suba, loiçar E com ele, suba, loiçar E com ele, suba Onde oi, suba, loiçar Muito obrigado Os vossos aplausos Vamos cantar e tocar a bela aurora de Santa Maria. Ameja nosso Senhor Ameja nosso Senhor Que morreu por toda a gente Que morreu por toda a gente E a mim não me tens a mão E a mim não me tens a mão Que morro por ti somente Que morro por ti somente Encontrei a bela aurora Encontrei a bela aurora No caminho a chorar No caminho a chorar Sem poder caçar as manhas Sem poder caçar as manhas Eu é que as fui caçar Eu é que as fui caçar Dei de amar-te se me amares Dei de amar-te se me amares Querer-te se me quiseres Querer-te se me quiseres Deixar-te se me deixares Deixar-te se me deixares Querer o que tu fizeres Querer o que tu fizeres A bela aurora da serra A bela aurora da serra Não sei como não tem medo Não sei como não tem medo Ela faz sua dormida Ela faz sua dormida Debaixo do arco-lido Debaixo do arco-lido Debaixo do arco-lido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL